canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no inconfundível do de Gabriel Saúde. Bora começar a botequinha, desse jeito pra todo mundo, e o Saúde vai começar a detonar, da Fênix do Marajó, pra todo o Brasil. Vai começar a Saúde. Presta atenção na aula. A Fênix do Marajó. Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento, quero ver você surtar, quero ver você vai começar, vai começar, vai começar assim ó. Muito bom dia meu povo. Aqui no baile do Egito, o Saúde vai te devorar. O mano vai te devorar. Tchau. Ela jogou o rabo lá na selva, se lambuzou com um pote de mel, amassou tudo na trupa do homem, e no reverso ela cestou. Ela jogou o rabo lá na selva, se lambuzou com um pote de mel, amassou tudo na trupa do homem, e no reverso ela cestou. Ela jogou o rabo lá na selva, se lambuzou com um pote de mel, amassou tudo... O aniversário do meu parceiro é pra que família pegue a fúria. O mano vai te... O bagulho tá doido por ali. O saldo vai te devorar, te devorar. E bora começar, bora, bora começar, senhor. Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento. Quero ver você soltar. O morame parceiro José Primer. O homem tá na área. Quero ver você. Quero ver você. Já tem rafo e timigo. Pra galera os gordinhos de coração. Vai começar a brincadeira. Joga ela pra cima. Joga ela pra cima, toma. Caixa d'água, na terra do copai. Caixa d'água, na terra do copai. Menina, tô te olhando. Você é linda demais. Vou dançando desse jeito. Já sei que me sempre fez. Menina, tô te olhando. Você é linda demais. Vou dançando desse jeito. Já sei que me sempre fez. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai começar a brincadeira. Vai, 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 vai. Vai começar a sacanagem desse jeito assim. A Fênix do Marajó. Vem cá, minha tropa. Vem cá, minha tropa. Vem cá. Vem cá, minha tropa. Vem cá, meu chiquinho. Vem cá, meu chiquinho. Vem cá, meu chiquinho. Emoji babando na minha foto. Fala pra ela, velho. Fala baixinho. Ai, preto. Fala pra mim. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. Joga bom. Ai, preto. Machiçado, trajado, lá, lá no peito que elas gostam. Sabe que a trava macia tá bem. O estralho aqui tá na moda. Provo uma vez, agora quer o tempo. Fala pra mim. Ai, preto. Se forro baixinho. Ai, preto. Gere pra mim. Ai, preto. Vai, vai, baixinho. Ai, preto. Tá escrito. Tá escrito o que é? Vai atrás da balança, meu chão. A voz é pra frente, pra frente. O frio, cadê só que ele quer. Toma, toma. E toma, toma. O MC Big Big. Joga aqui com a gente. Gente, vamos ajudar uma revelação. Vai, vai. Vai, vai. Vem e toma, toma. Vai, me toma, toma. Vem e toma, toma. Toma, toma. Vem e toma, toma. Vai, me toma, toma. Vem e toma. Toma, toma, toma. Vai. I'm making, making you. É o seu discurso. Just put your loving hand out, baby. Yeah, I'm making, making you. E olha, Bruna, tá todo mundo. I'm making, making you. Bota o copo pro alto, só quem vai amanhecer. Eita, ela. E hoje ela veio. Só quem vai amanhecer. Trazendo chuva mais velho. Kiko Rave, geral vai enlouquecer. É fã, Kiko Rave, geral vai enlouquecer. Na camisa 10 aí pro DJ Jorginho. Pint, porque ele vem. Tchau. Preparando tudo, Ferreira, saúde aqui do Boutique, galera. Barro na fã e que corra. Óculos da recuada. Na outra monta o baby. Prepara o clima, todo mundo aí vai ser. Hoje eu fico louco, hoje eu fico coelho. Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou te machucar. Só que esse medo, mochiquinho com a parada, vai. Eu já falei pra ela, meu papo é tipo assim. Eu já falei pra ela, meu papo é tipo assim. Pint, 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 pint. Vai voando, tá vindo demais, fazendo um copo é pra dar. Esse é o Didi Lohan, caralho, só lança brava. Isso só porque eu tava assistendo ele. Virei o magico. Virei o mocho do palhão. Abra, cantava, tomando as rabas. Virei o masuinho, pint, 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 pint. Vai voando, tá vindo demais, fazendo um copo é pra dar. Vai voando, tá vindo demais, fazendo um copo é pra dar. Moura todo mundo! Coutinho, tá sendo positivo, vai. Eu já tenho afetímingo pra galera! Eu já falei pra ela, meu papé é tipo assim Eu já falei pra ela, meu papé é tipo assim Bora, senhora! Vai começar, senhora! O futuro das aparelhagens com uma qualidade impressionante Impressionante Jota som Jota som A Fênix do Marajó Pra vocês Preparar tudo para o Jigui! Olá! Seja bem-vindo ao show que é a nova sensação da Ilha do Mosqueiro. Que levam até você a vibração e a verdadeira pressão, que não deixa ninguém parado. Prepare-se para viver novos tempos, uma nova era que chegou. Hoje, vamos fazer história. Então vem, junto, viver essa nova emoção. Vamos viver! DJ Gabriel Saldi. Toma, olha! Chegou! Agora, aqui, para fazer você dançar. Vai pra cima, Gabriel Saldi! Então vai pra cima, Saldi! E doi, Gabu, Chiquinho! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar! Joga pra cima, joga pra cima! Bora começar, bora, bora começar! Um, dois, três! Vai liberar tudo, Saldi! Vai, vai, solta Você diminui ou sai Do Solírio, vai, do Solírio, vai Prepara você Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro que eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Vamos liberar Eu juro Eu peço que eu tentei Mas quem não Tá todo mundo junto Bora, bora, bora Olha o batidão no caqueado Batidão no caqueado Vai, vai Vai, 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 vai, vai Toma, 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 toma Vai, vai, vai 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 Vamos, moleque, clara e duro Vai, vai, vai Dora a prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Prepara-se O meu parceiro é a forma Vamos lá pra cima Vem, ó Fala, galera Pega a fulheta comigo, vai Faz o caqueado Mete o caqueado Faz o caqueado E faz o caqueado E faz o caqueado Mete o caqueado Faz o caqueado Mete o caqueado Mendo Caqueado 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 Te botam sonto Caqueado Te botam sonto Caqueado Te botam sonto Caqueado Te botam sonto Ai, caralho O DJ chegou Bora, pitbull Solta esse latido Bora, pitbull Solta esse latido Bora, pitbull Pega a cachorra Bora, pitbull Pega, pega Bora, pitbull Vai Lá vai, fogo E vai do caqueado Balançado Do jingado Bora, começar Bora, bora, começar E a ponte era cor de rosa Vai me tomar Abra a bruma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma É do jeito como rola na frente do Parajor Toma, toma Toma, toma Toma, toma Os feitos estão com fome Os feitos estão com fome Os feitos estão com fome Tão com fome Tão com fome Vai, vai Toma Tô boladão, tô boladão, tô boladão A galera vai fazendo caqueado e o saldo tá tomando Vai detonando, vai detonando Pimpock A bala vai comer A bala vai comer Vai, vai Conga, 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 conga Conga, 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 conga Toma, 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 boladão, tá doidão, boladão 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 Bora que a Lusbú falou Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Esse moleque tá cachorro E a galera vai do cadeado, quero ver Toma a dedadinha, geme, geme, geme Senta na piroca, geme, geme, geme Toma a dedadinha, geme, geme, geme Toma a linguadinha Bem viadinho, ensina essa bochinha Bem viadinho, ensina essa bochinha Olha o caqueado da pantera cor-de-rosa Fala parceiro Cleixinho Cor-de-rosa, olha o caqueado da pantera E olha a dancinha da pantera E vem comigo assim Vai, 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 vai Bem viadinho, ensina essa dancinha Olha o backman Olha o supermário Olha o backman Vai pra cima toda Lá vem o viadinho Lá vem o viadinho E aí José José Prime Viadinho vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Olha o Vitinho, é o David do Vitinho Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Preparar já já tem ra de tibico Se brigar Os pitinho Olha a dancinha Se ele seu grunge, é boi Bora pit, pega Bora pit, pega Pega, pega Sal Faz o caqueado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma O DJ que tá tosado E ninguém fica parado O DJ que tá tosado E ninguém fica parado Bora pit, vou Vai pegar a cachorra, fora pitbull, vai pegar as cachorras Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Só os cara doido joga bom e dá-lhe sal Só os cara doido joga bom e dá-lhe sal Vou como é que é, sabe como é que faz Chega pra cima e dá-lhe sal, meu garu, 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 garu Só te encher calar, tá ligado? Sol, 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 sol Sol! Rock e rock! Prepara tudo! Preparando pra Ralph e Timico aqui, ó! Tá se rebolando, sobe rebolando Tá se rebolando, sobe rebolando Lá vem o viadinho, lá vem o viadinho Lá vem o viadinho, lá vem o viadinho Lá vem o viadinho Vem fazendo a dancinha do catimbo Mas eu vou deixar a batida assim Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, tá boladão Tá doidão, bora começar Essa é mais uma do J Pra galera pegar o clima assim São amores Amores que matam Amores que matam E essa aqui É do nosso J-Som Afins do Marajó E a gente vai preparando com todo carinho Pra galera aqui E não puxa aqui Sabe por quê? Gabriel Saldi já tá na área, bebê Assim, assim, assim O J chegou O J chegou O J chegou Chegou, chegando, bebê Jotação tá na área Jotação tá na área Lá vai fogo Dá-lhe a bicada A Fênix está na área A Fênix está voando Por cima da sua cabeça Acosta à piada passando e picando Embandando como de whisky J-O é o comando na parada Com corrente que bate em frente Sente-se grave, segura essa caixa J-O é o do momento Aparelhagem do Marajor A cena que está na área O seu parceiro Carlos Mufalo Bora se prepara As garras tá aqui Isso tem moral Fala a feitiça e não vai levar picada Dá-me, dá-me, dá-me Dá-me, 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 dá-me O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou O J chegou O águia chegou O águia chegou O águia chegou Chegou Quando o homem é covarde Ele vai que desça aqui Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda a noite sozinha E tão parto assim você é o meu Fala pra mim que eu quero escutar Desculpe Eu também Que música O embastido José Praim Libra dela né José Presta atenção na aula Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe O mestre Te machuquei Te vi chorar Seu peito é um safado Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Por você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Mas eu não quero me saber Eu quero ego Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Te liga Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhar e Fulminha Teles vai Quintar que eu quero ver E aí Carlos Búfalo Mas veio você O homem do Búfalo e Bens Esse tem moral Me desamão Pra cima Búfalo Mas veio você Que tá pra mim Vai Pra me ensinar Bora Pedro O que é o MC Big Big Na parada Brother Vou escrever Na rua Pra toda puta Ver Que eu tô Na tua E eu amo você Pode me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tudo está você Peraí 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 Tá na hora da gente viajar Já E o Gabriel Saldito Alivia O que será Da minha vida Se não te amar Não provar Se os beijos Não dá Diga Que viagem Árdio Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te grita Minha frente Uma, uma, uma A Fênix do Marajó Psicocracia Da só te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar Que o coração É vitinho Das pessoas É ruim Fora vitinho O homem da rei Você quer Não tem total dúvida Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Agora Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo E vai bebendo E vai fumando Vai Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque E você me oferece bala Caralho É o Paulinho da Diga Vai fumando Vai bebendo Vai bebendo Vai fumando E vai fumando E vai bebendo Vai fumando Que a pressão vai aumentando Que a pressão vai aumentando Meu Deus do céu Aumentando 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 Vai deixar o homem doido Aumentando Aumentando Bora, bora Búfalo Aumentando É o homem do búfalo Nem menos Com o saúde Aumentando Com o saúde Com o saúde Vai, vai Bora, buchinho Eu vou alessar Eu vou alessar Vai na batida Vai na batida Vai na batida Bora, bruna Bota pra cima Pipoca Você me perdeu E agora chora Vai, vai Meu amor Chegou a hora Se eu aprendi Eu não sei Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada De sofrer Sou amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Bora, buchão O homem do animal Tá aqui O homem tem moral É o banquinho Vamos lá Vamos lá Grita Minha fecha Quero ver Quero ver Que é Quer da chicotada Vai, meu búfalo Quer da chicotada Animal O negócio é esse Quer da chicotada Vai, meu búfalo Vai, vai Quer da chicotada Animal O negócio é esse Puxa, puxa, puxa Puxa o carregel Puxa, puxa, puxa Puxa o carregel É um É dois Primeiramente Eu quero saber se tem alguém do Pai Sandu aqui Minha Lara do clube do Remo Faz barulho pra mim que eu quero ver Minha Minha pega a fuga Tá por ali E a gente tem que toquear pra vocês Porque o nosso lembra é toquear Pra todo mundo Se é pra toquear Bora toquear, saúde Bagulho louco Bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, eu não quero saber Apaga, acende Apaga, acende Vai apagando Vai apagando Explode Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Olha o que é que é do Pedro Porra Bruno, vai! Eu caducando, eu caducando, eu caducando Ensina pras meninas como é que faz Me machucou O nominha, as rabatinhas, rabatinhas Ele dorme tipo a de vento Acredito que eu passo mal, faço mal Acredito que eu passo mal, passa mal Vai empurrando Vai empurrando, bora meu parceiro Meirelles Bota pra cima que o bagulho não bate para tomar A bala vai comer, caralho A bala vai comer A bala vai comer Vai no caqueado, vai no caqueado Do jingado, caqueado Esse mulaque é cachorro Vai, vai, pega esse cachorro Pega essa cachorra, vai no robertão Vai no cabelão, vai no robertão Vai no cabelão, só no caque Só no caqueado, vai no caqueão Que saudade da minha ex Vai, vai, calando Onde o bebê transa Esse mulaque é cachorro É o bote aqui, vai Toma a dedadinha Xeme, xeme, xeme Senta na piroca Xeme, xeme, xeme Toma a dedadinha Xeme, xeme, xeme Toma a linguadinha Xeme Xeme, xeme 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 Jogo, jogo, jogo Vambora, oi E aí? Vambora 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 Pegue a fuga Vambora Vambora Os acordes vai começar Os acordes vai começar Os acordes vai começar Toma, 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 toma Chava, setada na cara Toma, 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 toma Chava, setada na cara Toma, toma, toma Se prepara com essa foto Se prepara que a sofote, se prepara que a sofote, se prepara que a sofote O meu parceiro Junião Põe o mãozinha pra cima e grita Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Isso só é o aquecimento Pra receber a Alfa e Chimigo Os Gordias de Quaracim E o DJ Gabriel Sade da Fix do Marajó Hoje aqui no Ferreira Saldi Aqui e o Bargulho e Dora Se eu pudesse voltar Naquela noite eu me ativar Ei, amor Vem cá! Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é aqui com O Quarequinha do Rock falou Eu não posso faltar uma com sal Ei, Quarequinha E agora é que começou Oh, 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 oh A nossa história de amor Uma vez mais uma Vou curtir DJ Gabriel Sade Tocando só sucesso Pra você se apaixonar Nada Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero Quanto eu te quero aqui Toda dor que já te fiz Mesmo assim Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E agora eu sei E agora eu sei E você E você E eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor E você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Bora começar a preparar tudo Gabriel Saúde Bora começar a se guisar Pra galera E daquele jeito Saúde Saúde A Fênix Do Marajó Prepara tudo Lá vai fogo Mas dizia A gente está mal Caralho só lança a trava Caralho Caralho Toma, 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 toma Tenta, 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 tenta. Tenta, 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 tenta. Tenta, 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 tenta. Tenta, 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 tenta. Tenta, 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 tenta. Tenta, tenta, tenta. Tenta, 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 tenta. Tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta, tenta. Tenta, tenta, tenta. Vai acelerar Assim ó, assim ó, assim ó Quero ver quem sabe fazer a dancinha da pantera O momento certo é esse, vai DJ Ud é o bravo, porra Ela tá louca, tá doidona, toda vestida de rosa Ela tá louca, tá doidona, que eu quero ver Olha de longe e até confunde com a pantera com o de rosa Olha de longe e até confunde com a pantera com o de rosa Olha de longe e até confunde com a pantera com o de rosa O modinho do bico do feito, ele é tudo ótimo Eu quero ver assim, vai, vai assim, vai Tô morando na rua, porra da do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana com a troca de sangue, que caiu no vetro da medona Agora você tá no secretário Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana com a troca de sangue, que caiu no vetro da medona Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana com a troca de sangue, que caiu no vetro da medona Agora você tá no secretário sem grana Essa é a DJ Melri produzindo o solsonzão Ai, precisa de papinha não, só pedi um projeto A culpa é tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, porra da do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana com a troca de sangue, que caiu no vetro da medona Agora você tá no secretário Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana com a troca de sangue, que caiu no vetro da medona Ai, JNSMC, esse é o DJ Paulinho Tentando na torre do bar, tentando na torre do bar Tentando na torre do bar, tentando na torre do bar É do burro do sapo, é do burro do sapo Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar no hot wheel Que na torre do treza do bar, elas querem sentar no hot wheel Elas passou, olhou, chamando atenção Que puta safada, elas querem sentar no macarrão Na torre do treza do bar Monaco, chão, chão, chão Mas ela quer o seu fomento, ela quer dar pra bandido Ela quer o seu do chefe, ela quer o seu do seu De trinta e oito carregado, torrando um baseado E aí, caratina do rock De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz o peito bolado Eu tô certeza toda vez, tua machucação chega Ela tá fugindo, eu ia pegar a pisão perfeita Eu tô certeza toda vez, tua machucação chega Ela tá fugindo, eu ia pegar a pisão perfeita Ela tá fugindo, eu ia pegar a pisão perfeita E a galera vai começar, vai começar Bora começar a detomar Bora começar a detomar Um, dois, três, dois Preparar tudo, saudades Tenta pra mim, vai Buried in my soul California Found the lies in me that I couldn't die I, 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 I Barbarna And to the river So when I watch your bar bar I peel all the words Every time we say that Há muito sons, áudio! Oi! A Fênix do Marajó E essas músicas É uma verdadeira viagem pra galera, viu gente? Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Como foi nascente me entregando loucamente Como quem serou a mulher Se você quer, então vai Porque atrás não vou, não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou, magoou Você só usou e... E claro que a gente não pode esquecer De uma verdadeira história bacana Que a gente tem aqui nesse som Som Ferreira Saúde Sucesso, viu? Meteoros, fico parado, tô parado Meteoros, só você vai me tocar Não batizou essa bebida Meteoros, fico parado, tô parado Meteoros, só você vai me tocar Lá vai faz uma Lá vai faz uma Lá vai faz uma Uhul 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 Prepara tudo A bitmigo O show é de você Vim você passar Vou poder te falar Vou poder te falar Quando eu te amo Nas minha paixão É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor Gólico, meu irmão É coisa boa Bora pra cima Liga Saio Inclusive toda vez que eu chego em Mosqueiro Sempre tem alguém da Pegapuga fazendo aniversário E hoje eu vou levar o bolo pra casa, hein? Nossa DJ Ivan Marcelo What the hell? Eu me pensei tanto em você Eu vou lutar pra se juntar em pé Eu já não sei viver sem você Sem você Preparando tudo pra rapid, migo O seu tal que me faz em mim Só a voz, vem A paixão renasceu em mim Te entrega no coração Então 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 Quero sentir teu amor É você Pois eu não posso viver Sem você Eles vão te conquistar Nem sentidos Sem vergonhas Vão te encantar Quero sentir teu amor É você Pois eu não posso viver Sem você Eles vão te conquistar Nem sentidos Sem vergonhas Vão te encantar Embora a galera Vai começar Até tomar Vai abrir A saúde Bora preparando Tudo 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 Pra rar O fim de mim Com pegar o clima Bora começar A acelerar Assim ó Assim ó Você quebrou Tem chorar meu coração E eu não posso viver Mas assim Até pensar em você E fazendo sofrer Vou conseguir Ah Foi pra chorar Encontrar outro Tô fudido com ti E sei Vou te esquecer Qual foi Bebê Transa? E aí E aí E aí Agora você Não me dá pra mim E faz Não me entender E eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E o Zé Braille E o Zé Braille O Homem do Animal É mais assim A pensar em você E fazendo sofrer meu coração O Homem do Bom Vou te dar Vou te dar As estrelas todas Já veio naquela base Já veio naquela base Já Você tem um bom Te iluminar Com o sol E a mais bela luz do mar Vou levar Clones blancas pra celebrar Por isso vai lhe tentar Amor Eu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Cintilante Ela é o teu olhar Vou tocar uma música Aqui Pra passar pra Ralf e Timico E essa música Comecei a toquear Do Interlan E hoje É uma das músicas Mais toquadas Em todas as aparelhagens E eu não poderia Deixar de toquear Aqui no Ferreira Saldi Tudo que é bom Tóquia E é muito bom Trazer isso de mim Viu gente Então Opa Opa Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar Preparia tudo A vitimiga Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade Que música A melhor sensação Que eu já senti Que música Foi ver que nem doeu E eu te ex A Bruna lembra do ex Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Nome depois Igote C10 O danadinho Dos paredões DJ Gabriel Salve Fênix Do Marajó Obrigado Aquela de vocês SESH